No jornal, deixa eu te mostrar. Praça da Liberdade, Edifício Maleta, Praça 7, cartões postais de BH estão ganhando um colorido muito diferente. Vamos ver. Praça 7, coração do centro de Belo Horizonte, realçada pelo Obelisco e pelo Cine Teatro Brasil. Mirante da boêmia Rua Sapucaí, com uma vista única para o centro da cidade. A Praça da Liberdade, com seus belos jardins e com o coreto. Cartões postais, pedacinhos especiais de BH, que desde 2020, vem ganhando ainda mais cor e beleza, nas mãos de um artista visual. Inicialmente, foi uma forma que o Estevam Gomes encontrou para matar a saudade de alguns lugares durante a pandemia. Eu falei assim, vou começar a fazer uns desenhos pessoais, as ideias que eu já tenho e que eu gostaria de registrar. E aí eu comecei com uma letra que eu achei que é um lugar que eu gosto muito, que eu sempre ia com meus amigos, assim, antes da pandemia e já estava com muita saudade. As peças são produzidas em uma mesa digital, que transfere os desenhos do artista direto para o computador. Eu vou no local, tiro fotos, eu também pego fotos de arquivo, assim, eu também pego fotos na internet, assim, de amigos. E depois eu faço uma colagem, assim, com todas as fotos. A partir dessas fotos eu faço um traço e em cima do traço eu faço a cor. E as ilustrações não param por aí. Outros pontos marcantes da capital mineira vão ganhar o toque especial do artista. O próximo que eu comecei a fazer já é da Praça da Estação, mas tem muitas ideias. Eu acho muito legal essa evolução, essa transformação da cidade. E às vezes a gente perde muita coisa, né, porque as coisas vão mudando e não tem registro. Por isso que acho que as pessoas se identificam e às vezes se veem ali também nos lugares. Legal demais, né? Fica esse registro para a nossa história.